Você foi marcado por Deus. E amados, meus queridos irmãos e irmãs, os espias foram lá na terra. Eles encontraram e viram que Mana Leite e Mel é uma terra boa, abençoada. Mas, eles viram gigantes, cidades fortificadas, muradas, exércitos, ferramentas, tecnologia, que eles não tinham visto antes. Mas, a Bíblia diz que eles pegam um cacho de uva, uma vinde de dois metros e um coloca no ombro e o outro no ombro. Dois homens têm que levar. E as uvas, bem grandes, amados, eles levam romã e figo. A vinde, ou a videira, ou a uva, simboliza na Bíblia o vinho. E o vinho simboliza a alegria. O vinho natural, que tem o fermento, que muitos se alcoolizam, é o que traz alegria. Mas, é passageiro. É momentâneo. Passa. Mas, tem consequência. E quem nunca viu alguém que se alcoolizou, que se drogou, para trazer uma satisfação momentânea, mais, ficou agressivo, quis namorar com todos os homens da festa, com todas as mulheres da festa, começou a dançar de forma, trazendo vergonha, vexame, trazendo vexame. Hoje, o inimigo tem roubado. E muitos estão sendo tão presos aos drogas, aos vícios. Essa alegria, ela tem consequência. Ela te aprisiona. Mas, a alegria de Deus, ela traz satisfação. Ela não é momentânea. Ela traz prazer. É um prazer que permanece. É uma vitória que traz alegria, e traz gozo, e te traz motivação, para você ter muitas e muitas outras vitórias. Estou só falando que o choro está acabando hoje. Porque tem a vinte, tem a uva, a alegria está chegando, e vai reinar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. A romã é uma fruta que tem muitas caroços. E ela alimenta-se com o mel. Ou seja, o que estava amargo na sua vida, Deus está tirando, e vai trazer o mel, o doce. E junto com isso, há muitos caroços. E o caroço, as sementes, simboliza situações que você passou ao longo desse tempo. E você tem que lembrar. Porque o deserto não é pra me esquecer dele. É pra me trazer lembranças dos ensinamentos, das coisas boas, das coisas ruins, das providências, do socorro, da escassez, da necessidade, das pessoas que viraram as costas, das pessoas que me ajudaram. Eu tenho que lembrar quem virou as costas pra mim. Eu tenho que lembrar quem me socorreu. Eu tenho que lembrar quem falou mal de mim. Eu tenho que lembrar de quem falou bem. Eu tenho que lembrar de quem apontou meus erros. E não procurou me ajudar, mas eu quero lembrar de quem estendeu a mão pra me tirar do meu, do atoleiro que eu me encontrei. Eu tenho que lembrar no dia que eu precisei de uma providência e Deus enviou, que Deus socorreu, com a porta fechada Deus abriu, que uma causa de injustiça, Deus fez justiça a meu favor. Então, a Romã vai falar disso, de lembranças que eu tenho que trazer comigo. mas não que traga tristeza, pois vem junto com o mel. O mel vem com o doce. Amém. E a última situação é o figo e o figo fala de cura, de saúde. E Deus está falando que está curando os seus traumas, do seu casamento que acabou, da enfermidade que você pelejou, lutou. Você que ainda está lutando, Deus está curando você. Eu profetizo. Você que já foi curado, grava na memória que Deus te deu vitória. Peço que deixe o seu like, que compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se para receber mais conteúdo como esse. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.